se você já viu aquela que ele dizia com essa fala contra fato não há argumento vou colocar aqui depoimentos de aluno então tem um desconto especial para galera que está dentro do grupo desconto aí do curso desenho realista fácil tem a nova modelo e olha aí bonitona você achou até a florzinha e ganhou no meio dos matos fazer vídeo pra vocês é no meio dos matos eu gosto cara gosto se toda todo educador todo professor o sistema de ensino brasileiro entender se isso que eu vou falar aqui agora beleza vindo de um cara simples mas um cara que tem 42 anos que eu tenho experiência de vida a melhor experiência qual é a vivida a mente de um garoto para saber atenção de 15 anos de hoje não é a mesma mente do garoto de 15 anos há 20 anos atrás é porque o sistema mudou as coisas mudaram a normal tecnologia está a gente falando assim parece simples parece uma coisa externa mas tudo que está acontecendo no mundo toda a evolução toda essa mudança tá atingindo a sua mente a sua mente tá o ser humano ele é adaptável nós estamos nos adaptando nós nos adaptamos com o modelo de hoje dá um exemplo aqui ó eu fui comprar no mercado ali e a opção de aproximação um exemplo se não é a pessoa pergunta você quer aproximar o cartão ou quer digitar sem eu prefiro aproximar o cartão sabe me acostumei chega assim papo nem quero saber de nota quero saber de nada é rápido porque a notificação já chega imediato no celular eu não entendia isso eu achava que isso era um defeito era uma essa é o ser humano hoje que as coisas muito mais rápido nós estamos na era do imediatismo as pessoas querem coisas práticas porque elas querem coisas práticas porque elas são preguiçosas porque elas as pessoas perderam interesse que as pessoas agora não quem valia as pessoas não não é isso é porque simplesmente a sua mente mudou isso tem um lado positivo tem um lado negativo mas é o que é você está dentro desse sistema você está implantado nisso a não ser que você vem por meio dos matos a não ser que você saia da tecnologia saia do mundo e vive dentro das cavernas volta para trás tem muita gente que chega nos vídeos alguns comentários fala assim nossa eu já tinha desistido do desenho depois que eu comecei a ver os seus outros falam você fala uma linguagem simples outros falam você fala uma linguagem prática mas simplesmente é porque eu estou atuando na mentalidade de hoje tá de uma forma inconsciente bem sim bem sem saber então estou atualizado não adianta eu 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 tenho conteúdo aqui é revistas aqui eu tenho vários sabe eu posso comprar tem livro dessa grossura aqui ó de desenho mas você vai ler os métodos vai levar olhar cara aquilo ali já foi é ultrapassado a tecnologia chegou aí ó tudo tá assim ó você aprende um um uma metodologia hoje amanhã ela já não funciona mais amanhã já é outra já vem outra aí uma sempre vai superar a outra e é assim aí tem gente que fica agarrado na aí fica aquele apego vai besta aí eu chego aqui com a técnica que vai ajudar o cara que vai fazer e se desenvolver por ser aparentemente simples prático a pessoa não aceita beleza enquanto uns agradece nos reclama mas o que eu queria passar nesse vídeo é esse não adianta eu queria pegar uma metodologia que funcionava 20 anos atrás porque era a mente daquele pessoal tem exercício eu fico olhando aqui uns método que vejo os caras ensinando nas revistas aqui antiga cara o cara fica horas e horas fazendo uns riscos e fica fazendo aquele tanto exercício precisa então é se adaptar com o novo entender que é desse jeito e é porque é mesmo o que é que é isso aí